A sustentabilidade possui várias interfaces com segurança e meio ambiente, passando por contribuição da nossa parte da identificação de oportunidades para a redução do consumo de água, para a redução das emissões dos gases e efeitos de estufa e visando garantir a nossa licença de operações da América do Sul.